E que era marinheiro O é que é dinheiro e cantar de escala? E meiais e aquele mar de menos O país do Brasil até novos dias Demora de um naio E quero etinheiro E quero e marinheiro Levou a Cruz de Cristo, decidiu dois para o mundo inteiro E a avenue é marinheiro E aí